Vamos realizar um workshop presencial de Photoshop, um dia completo de formação totalmente prática com a oferta do livro Redes Sociais que tem um capítulo de conteúdos e um seu capítulo de Photoshop. Por isso é um excelente manual de apoio, o livro Redes Sociais 360. Nesta formação totalmente prática, vamos ver como podemos criar imagens otimizadas para o web, desde o website, email e redes sociais, como criar publicações para o Facebook, Instagram, para histórias do Instagram e para outras redes sociais, como criar campanhas de publicidade no Facebook e no Google para ter imagens que são atrativas para este tipo de anúncios, como criar GIFs animados, cinemagraphs, editar vídeo de uma forma muito simples, como é que pode, por exemplo, remover um objeto indesejado de uma fotografia, tratar a fotografia e equilibrá-la, trocar o fundo de uma fotografia, tem um fundo que quer removê-lo e colocar um outro tipo de fundo, como pode equilibrar as imagens de modo a ter um aspecto mais profissional, enfim, todas as ferramentas essenciais que precisa de utilizar no Photoshop para que ao publicar na web tenha um aspecto mais profissional e consiga assim conquistar a sua audiência. Reserve já através do link disponível no vídeo.